Sempre bom falar contigo, como é que está o clima, como é que está o ambiente, como é que foi a viagem do Vila de Goiânia aqui para Sorocaba. Bom dia, bom tê-lo aqui na Band News. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês novamente. A viagem foi muito boa, muito tranquila, muito rápida, o Wagner fez uma ótima logística. A gente está muito bem hospedado também no hotel. Clima de concentração, não pode ser diferente, jogo importante, né? Um adversário difícil jogando dentro de casa do outro lado, mas a gente fez uma boa semana, a gente tem que transferir isso para o jogo. Até na entrevista coletiva que você concedeu, você falava da confiança que você tem nesse grupo. Como é que foi ao longo da semana o bate-papo com o grupo, com os jogadores? Como é que está a concentração dessa turma? É um grupo muito bom, Lina, um grupo trabalhador. Independente do trabalho que é passado, sempre segue muita risca. A gente vê a determinação nos dias a dia, sabe? Não tenho muito o que questionar, não. A semana foi muito positiva, a gente trabalhou intensamente. Em busca de que a gente possa usar hoje para colocar dentro de campo, a gente sabe que é um adversário muito difícil, mas a confiança é imensa nos atletas que estão aqui, na comissão técnica. Fazer um grande jogo hoje para conquistar um resultado positivo. Diante de um adversário que cresceu, principalmente no segundo turno. O Ituano, ele vinha de seis jogos sem perder. Seis jogos de vencibilidade, ele perdeu para o Novo Horizontino, mas mesmo assim, você até falou também na coletiva, que é um time que, embora tenha perdido, demonstrou um bom comportamento em campo, com exceção a uma ou outra falha individual. É um jogo complicado, né? A equipe do Ituano cresceu muito. Eles fizeram grandes jogos. Eu assisti a esse jogo, que eles não conseguiram resultado positivo. Foi um ou outro lance determinante para o resultado no final do jogo. Fizeram uma boa apresentação. Você vê que já tem um padrão do novo treinador inserido ali. O novo treinador, porque entrou recentemente, vem realizando um bom trabalho, o Marcinho. É um dos promissores aí do mercado também. A gente tem que salientar isso daí. O belo trabalho que ele vem fazendo à frente de Ituano. Enfim, é uma camisa que tem uma tradição muito grande, né? No estado de São Paulo e no Brasil. A gente tem, sim, um respeito muito grande por ele, mas a gente também entende o nosso momento, né? A gente precisa pontuar para se aproximar de novo do G4, que é esse o pensamento dentro do clube. A gente ficou muito contente com a recepção que a torcida fez para os atletas no aeroporto. A gente tem que lembrar isso daí. Então, mostra que todo mundo está acreditando. Todo mundo está acreditando que a gente vai chegar lá na frente muito forte para almoçar esse acesso. E até em cima disso, eu queria utilizar a sua experiência não só como diretor de futebol, mas como ex-atleta também. Qual que é a importância disso? O time vindo de duas derrotas consecutivas e parte da torcida ir para o aeroporto, dar esse incentivo para um jogo complicado fora de casa, frontinho? Mostra que eles estão acreditando no trabalho. Estão acreditando nos atletas, na comissão técnica. Eu acho que tem momento para tudo. Tem o momento de você cobrar, tem o momento de você apoiar. Eu acho que esse momento é a hora de passar apoio e acreditar que nós chegaremos lá na frente e brigaremos por essa vaga do acesso. Eu acho que não pode ser diferente. A gente entende que a gente oscilou no campeonato. Ninguém está escondendo isso daqui. Os atletas sentiram isso também. Porque quando você oscila e você não dá 100%, é uma coisa. Agora, quando você se entrega, você no dia a dia dá o máximo e às vezes o mesmo resultado, os atletas sentem. São seres humanos, vêm dando o seu melhor. E estão procurando trabalhar para corrigir e daqui para frente começar a pontuar. Eu acho que o meu pensamento é o mesmo do segundo turno todinho e das últimas entrevistas que eu dei para você. E nós chegaremos com duas, três rodadas, com oito equipes no mínimo brigando por esse acesso. E nós seremos uma dessa equipe. Então, quanto mais próximo ou dentro do dia 4 a gente chegar, vai ser muito melhor. Até porque nos últimos três jogos nós temos dois em casa. e especificamente, até para fechar contigo, especificamente, o que não pode faltar em um jogo como esse? Assim, nos 90 minutos, falando ali na prática mesmo, porque tem essa... Querendo ou não, existe essa pressão de duas derrotas. Porque é um time postulante ao acesso. O Vila é. E tem sido colocado assim há bastante tempo por tudo que fez no campeonato. Então, para um jogo como esse, o que não pode faltar para um time? É um jogo atípico aqui, né, Itu? Porque eu acredito que o feriado não deve ter um grande número de torcedores, né? O que a gente vem enfrentando nos outros campos que a gente joga fora de casa. Então, o início do jogo é fundamental. Eles sabem fazer esse tipo de jogo aqui. Nos primeiros 15 minutos, eles têm uma quantidade de gols muito alta. Então, é mais ou menos isso daí. A gente entrar bem forte, como a gente vem entrando, para, se Deus quiser, conseguir sair na frente do placar. Aí, eu acho que o jogo se torna até mais equilibrado. Como eu falei, é uma equipe forte, jogando dentro de casa, mas a gente trabalhou duro durante a semana para avançar o resultado positivo. Muito obrigado. Sempre bom falar contigo. E que o Vila vença, Frontini. Obrigadão. Valeu. Se Deus quiser, a gente está muito confiante. Valeu. Muito obrigado. Diretor de futebol, Frontini, falando conosco no momento que alguns jogadores...